E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadores do Brasil da Gerais. Boa noite, internautas, né? Gente, por que nós temos padrão pra tudo? Pessoa bem-sucedida, só vou dar só alguns exemplos, tá? Mas olha só, pessoa bem-sucedida é aquela que tem dinheiro, né? Mulher bonita tem que ser madra, alta de preferência e loira também, né? Agora, por que a gente tem que andar sempre na moda, né? Já reparou isso? Agora, tem profissão também que dá status, tem. Outras não dão status. Enquanto tudo isso acontece, muita gente está sofrendo porque não corresponde aos padrões. Agora, quem disse que tinha, que tem que ser assim? Não pode ser diferente? Fala aí, você faz questão de seguir algum padrão? Então, se você tem algo a dizer, você tem algo a dizer. Hoje, olha, na rede social, no Facebook, bombou esse assunto. Centenas de comentários, muita gente, uma pessoa discutindo com a outra. Super interessante, quer dizer, o programa já começa antes, né? Durante o dia, no Facebook. Agora, a questão é, você acha importante seguir algum padrão ou não? Você não está nem aí para isso? Não está nem aí, mas você se sente discriminado em algum momento, de alguma forma, né? Quer fazer comentário? Quer fazer pergunta para os participantes do programa de hoje? Pode, claro que pode. De telefone 320-90021, tem os nossos contatos pela internet. Vão passando todos aí, tá? Vou citar só o brgerais, arroba rediminas.mg.gov.br. Citar o meu blog, robertazampet.com.br. Ou facebook.com.br. Barra Brasil das Gerais, entra lá no nosso Facebook, vamos fazer, entra lá, só curtir a nossa página, tem promoção, tem uma promoção, gente, Bárbara, 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 para você homenagear o seu professor, a sua professora, ou os próprios professores e professoras se homenagearem, que eu acho que isso é muito legal, né? Entra lá, curte, agora vamos falar também do assunto de hoje, né? A gente foi para a rua, é o povo fala, né? A nossa pergunta foi o seguinte, o que é, porque nós vamos começar a falar de padrão de beleza, tá? O que é padrão de beleza para você? Foi a nossa pergunta, olha só o que o povo falou. Tem vários tipos de beleza, tem várias pessoas, tem morenos muito bonitos, loiros, então não tem como falar, entendeu? Infelizmente é muito exigido pela sociedade, mas assim, eu acho que cada um tem que se gostar, é mesmo, é uma coisa interior mesmo, né? Infelizmente tem a mídia que cobra um pouco isso, mas é uma coisa mais pessoal mesmo. A partir do momento que se dita uma coisa, né? Por exemplo, o tal do padrão da beleza, começa a influenciar, e todo mundo quer seguir um modelo, um exemplo, como as atrizes de cinema, modelos e tudo mais. Acho que não existe, né? Que cada pessoa tem uma visão desse padrão de beleza, cada pessoa gosta de um jeito, então acho que não existe. Pois é, gente, será que ela acha que não existe, não? Mas existe ou não existe, Eliginha, na sua opinião? Padrão de beleza? Claro, existe, existe. E as celebridades, elas trazem esse padrão de beleza, né? Pois é, a gente viu gente ali falando da questão da celebridade, aliás, tem muita gente aqui já falando sobre essa questão de celebridade, né? Só uma curiosidade, o que que fez uma mineira da UFMG sair de Belo Horizonte, deixar a UFMG e ir pra França pra fazer doutorado em celebridade? Não é, professora? O que que fez? As celebridades são um assunto político, porque elas mobilizam as pessoas, então é preciso olhar pra celebridades dentro desse ponto de vista político, né? De ver como que elas mobilizam a vida social. Como é que elas influenciam, né? Como que elas influenciam. Ou seja, as pessoas hoje querem ser como as celebridades são? Em certa medida, sim. Em certa medida, sim. E quem é a celebridade hoje? Porque antigamente a celebridade, ela ia pra programa de fofoca, revista de fofoca, de beleza. Hoje não, tá em tudo quanto é lugar, né? Quer dizer, popularizou, é isso? Popularizou. Massificou, é isso? E principalmente por causa das câmeras, né? As pessoas estão se fotografando, então elas têm que ser fotogênicas, elas têm que aparecer bem na foto. E isso as celebridades, elas, as celebridades são construídas para serem vistas. Então elas, elas dialogam com esse lugar da fotogenia. Pois é, e o que que você acha da influência que essas celebridades têm na vida, a vida de nós, seres humanos, normais? Depende da celebridade, não dá pra generalizar. A gente tem um número enorme de padrões. Então, assim, existem padrões, mas não existe só um padrão. A mídia é um lugar em que existem vários padrões. E o que que é legal e o que que não é legal? Dá um exemplo prático. Ai, é difícil. Ó, as celebridades jogam como coisa que é o reconhecimento humano. Elas fazem trocas e são reconhecidos. Então isso é, o que que a gente quer que eu reconhecer no outro? O que que deve ser reconhecido ou não? Acho que a resposta dessa pergunta vai por aí. O que que a gente valida como sendo bom? Ou como sendo justo, como sendo ético? Mas, pois é, mas no seu ponto de vista hoje, né? Como cidadã mesmo, o que que você acha que é proveitoso que a gente aproveita de uma celebridade? É coisa que você vê que faz, meu Deus, não tem nada a ver. Eu acho que do ponto de vista da mulher, que é o meu campo de pesquisa, é uma busca por mais igualdade no espaço público, né? Aparecer no espaço público não só por causa do corpo. Porque a mulher, ela tende a ser vista e analisada pela beleza, pelo corpo. Então, uma celebridade que acione valores que não sejam só o do padrão oficial da beleza, o padrãozão, isso é interessante pra uma igualdade no espaço público. Com certeza, mas esse padrãozão que você tá falando, nós temos um padrão que é uma beleza europeia ou americana, dos norte-americanos, que é mulher loura, você tá falando de mulher, né? Loura alta, de olhos azuis, né? Loura de preferência, porque eu acho as morenas... Olha aqui, olha essa morena que tá aqui à minha esquerda, né? Mas aí na brasileira vem exigindo mais, que aí tem que ter bundão, né? Corpão, não tem? Porque a gente vê que nos Estados Unidos, todo mundo, as mulheres agora, querem ter bunda de brasileira. E a bunda da brasileira, bunda siliconada, né? É, não é isso? Ultimamente. Fala, professora. O interessante nesse corpo brasileiro que nós valorizamos, que foi valorizado durante muito tempo, antes que houvesse esse bombardeio, eu diria, de padrões importados para o Brasil, era inclusive da mulher negra, da mulher que veio da África. Gilberto Freire fala uma coisa muito interessante, que a mulher branca tinha a inveja da mulher negra. Olha... Então, o jeito de andar da mulher brasileira, que as pessoas falam muito, né? De ter um jeitinho, um balanço próprio. Isso, a mulher branca copiou da mulher... Negra. Eu tô lembrando que o corpão é da mulher negra, gente. É, é da mulher negra. Ela, o sucesso que ela faz perante os portugueses, esse é um fato que ninguém pode discutir em termos de história. Quer dizer, o português chega aqui e tal, mas o fascínio dele é pelas escravas. Ele casa com a branca, mas ele despreza, né? É, como... Voltando, Gilberto Freire, Casa Grande e Cezar. Ele mora de dia na Casa Grande e vai dormir a noite da Cezar. Da Cezar. Agora, por que que mudou? Porque hoje o negro começa a ser valorizado, de novo, como beleza. Que eu acho lindo, né? Mas por que que mudou e ficou, veio essa influência de fora, né? Dessa mulher que a gente tem, por exemplo, a Gisele Bündchen, que foi uma das mulheres que você estudou na sua tese, né? Quer dizer, é aquela coisa, alta, loira e de olhos claros e tudo mais, muito magra e tudo. Por que que mudou isso? Olha, anteriormente, padrões de beleza no Ocidente circulavam apenas entre a nobreza. Você tinha a nobreza francesa, um padrão definido, né? Inclusive, as mulheres se preparavam o dia inteiro para a noite e as festas, porque a vida da nobreza era essa. Ela não trabalhava, né? Então, as perucas, as roupas extremamente ajeitadas, né? Isso está ligado também à questão da sedução da mulher como um elemento da sedução, que isso já naquele tempo era algo importante, né? Isso mantém-se até hoje. A mulher deve ser um objeto de sedução. Com certeza. Quem fala isso? Bem, de certa maneira, ninguém fala, mas aí que está a questão do padrão social, né? Ele se impõe de uma forma invisível, não consciente sobre a pessoa. A gente age de forma inconsciente, às vezes. Tem gente que não, mas tem gente que, assim, é uma coisa que vem e toma conta de você. É, e pode criar uma crise, uma angústia, né? Para quem não dá conta. Para quem não dá conta de seguir o padrão. E eu queria comentar com você, Teola, aproveitar, você é psicólogo e tudo mais, também nosso cirurgião plástico que está aqui, que é o Gustavo, que é psicanalista também, né? Porque eu recebi, a gente até ia gravar com uma mãe, ela fala, ah, não, Roberta, não, a filha dela não queria e tudo mais. Ela está com um problema sério em casa, a menina é adolescente, não sei se tem 13, 12, 13 ou 14, agora me fugiu a memória. Mas a menina está gordinha, segundo ela, quer dizer, está muito acima do peso. E a menina está sofrendo muito com isso, porque ela vai para a escola. Tem, inclusive, um livro do Teola, gente, que olha, você vê que livro interessante, né? Bullying, estou fora, né? Bullying não é brincadeira, bullying não é brincadeira mesmo. Bullying é uma crueldade, né? E aqui eu fico imaginando que essa adolescente, ela está sofrendo na escola, ela está sofrendo porque, às vezes, você fica interessado no menino e o menino é, ah, não, não quero, não gosto de mulher gorda. A gente sabe que isso acontece, né? Como é que uma mãe lida com isso, Teola, na sua opinião? É, realmente é uma questão muito complicada, né? Porque eu estava escutando aqui, pensando, o que que cria esse padrão, né? Por que que muda? Eu acho que isso tem a ver um pouco com o modismo. Mas, ao mesmo tempo, isso se aposta de uma fragilidade do ser humano, que é o nosso desejo de ser amado, né? A gente tem isso, eu estou para te dizer que alguém pode dizer que isso não incomoda, não incomoda com o que o outro está pensando de mim, mas, no fundo, incomoda. Nós temos isso na nossa natureza, que nós desejamos ser amados. Por mais que a gente fale assim, ah, eu cuido, eu sou, para mim, não. Você é para o outro, né? É para o outro. Isso aí, aí que entra uma coisa que eu acho que é meio perverso, quando a sociedade começa a impor padrões, né? Você impõe padrões de beleza, impõe padrões do corpo, e são coisas que, às vezes, escapam a nossa... A possibilidade. Isso. Às vezes, é uma coisa, você quer um modelo que, para você, vai ser inatingível. Se eu sonhasse em ser uma mulher com 1,75m de altura, que é a nossa modelo, não tem jeito, eu tenho 1,63m de altura, não vou crescer. A não ser que eu coloque salto alto, que é o que eu uso geralmente, aumentam 6 centímetros, acho que é ótimo. Mas, assim, não tem jeito. Quer dizer, a gente não tem, né, Liginha? Se quiser crescer, não pode. Roberta, e é uma coisa contraditória, né? Se a gente pensar, hoje a gente fala muito do individualismo, da autonomia, mas é muito contraditório, porque, na verdade, as pessoas... Eu vejo o caminho oposto, é todo mundo querendo ser igual. Então, é se vestir igual, é ser igual a fulano, é ser igual ao outro e... É uma questão do padrão de consumo, né? Vai lá, todo mundo compra o mesmo tipo de roupa, é o mesmo tipo da televisão, é o mesmo tipo de tudo, né? Mesmo cabelo, maquiagem. Mesmo maquiagem, cabelo, essas coisas todas. Quer dizer, os cosméticos têm um apelo violentíssimo. O Brasil é o primeiro, o segundo consumidor. Veja bem, eu acho que é o segundo. Consumidor não é primeiro, não, mas de cosméticos. É muita coisa, né? Mas, assim, como é que a mãe lida com isso? Pois é, eu acho que eu penso assim, eu vou pensar, vou responder como... Eu trabalhei como professor um tempo, eu tinha essa preocupação. Eu acho que o grande desafio dos pais e hoje da escola, sabe, é trazer uma maturidade crítica para a sala de aula. Então, assim, eu lembro de um fato que eu sempre comentava com os meus alunos, que era um colega que ele se vestia diferente, né? Ele tinha grana para comprar a melhor roupa, a da marca, que era status, mas não. Ele ia lá no centro, comprava um tênis, pintava, ele era diferente, ele era excluído por isso. E quem é esse cara hoje? Ele hoje é um grande estilista. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue levar a criança ou adolescente a refletir o que é isso que estão fazendo com ele, né? O que é que você... Tirando a criatividade, né? Exatamente. É isso que faz dele um... Isso que vai fazer de cada um um profissional, o diferencial dele é a criatividade. E, ao mesmo tempo, a gente vive o embotamento dessa criatividade. Quando você pensa no padrão, você pensa no embotamento. Com certeza. O que eu estava falando aqui, desculpa, professor, mas achei interessante, porque essa questão da imagem, que é o que eu trabalho, se a gente recorre um pouquinho à psicanálise, é interessante a gente ver esse contexto, né? Para a criança, é dado o momento, assim, que o outro, que é o adulto, o cuidador, vai começar a falar para ela, você é essa que você vê no espelho, assim, de certa forma. Então, é interessante a gente pensar que a imagem, a princípio, não é nossa. Ela nos é colocada em dado momento. E você assume uma imagem de uma forma lenada, porque não foi uma conclusão sua essa imagem minha. Você precisa dessa ratificação externa. É isso que, de certa forma, permite que essa imagem, ela possa escapulir em padrões que vão ficando infinitos, assim, de formas diferentes, cada vez mais diferentes ao longo do tempo, né? Se a gente pegar a idade média, a gordinha era o padrão da mulher bonita. Não, eu lembro, e até antes, recente, eu lembro do meu pai, que se estivesse vivo hoje, teria uns 120 anos. Ele falava, eu gosto de mulher de ancas largas, peitos carnudos, eu lembro direitinho. Aquela coisa, era o que as pessoas gostavam. E hoje tem que ser assim, até que não, o pessoal está todo colocando peitão, mas tudo tem que ser fininho, né? Não dá você aquele peitão junto com tudo grandão, porque vira uma coisa só, né? Como deve ser cruel desejar isso que não é o padrão, né? Quer dizer, você, essa criança, esse adolescente, né, perante o outro, ele se sente inferior, porque ele, de repente, ele se vê gostando da gordinha da sala, mas ele não pode aproximar, porque ele vai ser criticado pelos colegas. Isso é excluído. Gente, isso é uma crueldade. É crueldade. E essa relação é muito interessante, a gente vê isso no consultório. Às vezes, pessoas gordinhas, no caso, né, e que falam, eu não consigo emagrecer, não tem jeito de emagrecer, eu já tentei de tudo. E, às vezes, ocorre um evento, que pode ser, inclusive, a cirurgia, e elas perdem 10, 15, 20 quilos. É interessante a gente pensar como é que o corpo fica, realmente, esse meio de relação, que pode ser até um meio, assim, onde você usa o seu corpo para se punir, né? E hoje, não é, talvez, né, sem, digamos assim, sem porquê, que a incidência das bulimias, anorexias, tem subido de uma forma que tem preocupado, assim, os terapeutas. É porque essa intervenção que a pessoa faz no corpo para mediar a relação com o outro. Com certeza, gente. Vou falar com a Silvia, que antes de terminar o bloco, mas, assim, depois eu quero que a gente fale, porque até criança hoje, então, tem que seguir padrão. É demais, né? Agora, qual foi o momento que eu sei... Gente, ela é modelo para o SAIS, faz um sucesso essa modelo cheinha, né? Como diria que o pai carnuda. Aí, qual foi o momento que você descobriu que você podia fazer sucesso do jeito que você era? Porque eu sei que você já tentou fazer regime de tudo quanto é jeito, né? A gente sabe como é que é, né? É uma, é uma, Deus me livre, é uma coisa terrível, né? Vai, emagrece, aquele efeito sanfona, né? Qual foi o momento que você falou assim, não, eu quero ser assim, vou ser modelo para o SAIS e vou ganhar dinheiro, vou fazer sucesso, vou ser feliz desse jeito que eu sou. Então, isso é uma construção, assim, diária, né? Isso não vem da noite para o dia. Falar assim, acordo, estou linda, me acho linda. Claro que não. Deve ter sido um processo, inclusive, sofrido, né? Sim, muito, muito, porque a gente, né, vê aquele padrão, né, dito, assim, o perfeito, a gente quer se encaixar nele. E é nessa que a gente vai, faz loucuras em dietas, assim, mirabolantes. E eu já tive muito problema de saúde... Por causa de dieta. ...decorrência de dieta. Então, eu comecei a parar justamente, parar de me cobrar justamente a partir daí, que eu vi que minha saúde estava sendo fragilizada. Quanto é tempo, Ia Silvia? Ah, deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Aí eu falei, gente, eu tenho que gostar do jeito que eu sou, não dá para me encaixar, como diz uma amiga minha, não dá para um jacaré ser uma lagartixa. Então, assim, eu fui vendo o que era o meu padrão, o que eu gostaria de ser, o porquê que eu teria que ser daquele jeito, né? Porque as pessoas queriam que eu fosse, para mim ser aceita. É, porque, assim, tem até uma amiga que mandou aqui no Facebook, passou aqui que eu lia, falou assim, nossa, pior coisa do mundo, porque ela é obesa também. Aí ela dizia, também não, porque você não é obesa, assim, né? Mas ela é assim, e ela falando assim, ô, Roberto, que mata, porque todo mundo fala alguma coisa. Aí chegou um e falou assim, nossa, mas você tem um rosto tão bonito ali. Você deve ter escutado isso muito, né? Muito, muito. E foi também a partir daí que eu falei, gente, eu não sou só um rosto, eu sou uma pessoa inteira, eu tenho um corpo. E foi a partir daí também que eu fui vendo, assim, meu corpo é bonito. Por que que não é bonito? Porque tem uma gordurinha a mais, porque tá sobrando ali. Não, aí eu fui construindo essa minha autoestima. Então, assim, é muito, é interior mesmo, é você construir... Hoje você tá assim, quer ficar assim, pronto. Nossa, tô linda, assim. E com esse tom linda, assim, só vou ler a participação de um telespectador, que é o Alexandre Ávila, ele falou assim, olha, Roberta, é interessante lembrar que o filósofo irlandês George Berkeley disse um dia que ser é ser percebido. Ou seja, se não é percebido, não existe. Ora, o silenciar sobre mim é uma forma de me esquecer. O homem moderno quer viver em voz alta. Nessa sociedade, a celebridade também tem pavor de ficar atrás do espelho, pois nas histórias infantis, quem fica ali é a bruxa. Olha que interessante. Ser celebridade é ficar na frente, ter a imagem refletida. Por isso, talvez, quebrar espelho traz má sorte. Se quebra o espelho, como teria a minha imagem? E a minha exposição célebre, mesmo que a sua natureza seja temporal, superficial, quer dizer, onde fica? Quer comentar? Eu gosto da história da Silvia, porque a mídia, ela não cabe só o padrão oficial, assim, o padrão que a gente tá falando da Gisele Witt. E nós estamos num mundo cheio de possibilidade, né? Exatamente, e a mídia faz isso, porque, às vezes, tem uma crítica à mídia, a mídia só reproduz o padrão, só faz o padrão. E não é. A mídia é a nossa própria vida. E a nossa própria vida não é uma vida de todo mundo, é igualzinha a Gisele Witt, né? Então, a mídia, ela tem essas nuances, que são também as nuances da nossa própria vida. Então, é ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. A gente não pode ter uma visão também totalmente apocalíptica, e, assim, ah, os cosméticos são horríveis, né? Tem um discurso feminista. Não é. Cosmético é legal também. Aí eu gosto. Só não dá pra reduzir a mulher a um corpo, isso é a primeira coisa, assim, não dá, porque a mulher, ela tá no espaço público pra ocupar o espaço público, não só pelo corpo dela, não só pra ser olhada, como a professora tava falando, né? E a outra coisa é isso, assim, a mídia tem variedade também, calma lá. A gente liga na novela, a gente vê isso, a novela das oito agora. É, tem várias possibilidades. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais disso, tá? A gente volta, nós temos que fazer intervalo. O telefone tá aí, os contatos todos estão aí, olha o Facebook, vai lá, facebook.com.br Brasil da Gerais, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Até já.